26 de novembro de 2000, domingo. Léane amarrou o cabelo em seu estilo favorito, um toque francês, deu um beijo na mãe e saiu para se encontrar com Sarah. As duas embarcaram em um ônibus para o centro de Leeds. No fim da tarde, terminaram as compras, um ônibus voltando para casa, em Bramley. Por volta das 16h50 daquela tarde, as duas amigas desceram do ônibus e fizeram uma curta caminhada até a casa de Sarah antes de seguirem caminhos separados. Sarah observou Léane caminhar em direção a Howley Gill, um caminho sem iluminação, numa área de floresta devastada, um atalho que sua mãe lhe dissera para nunca passar a noite. Mas havia bastante luz ainda. Então, Léane se sentiu segura ao seguir pela trilha pública. Deveria ter sido apenas uma caminhada de 20 minutos até sua casa. Mas quando Sarah ligou para a casa de Léane para falar com ela, às 17h20, Sarah ficou surpresa ao descobrir que Léane ainda não havia voltado. Sharon imediatamente ligou para o celular de Léane para saber onde ela havia ido, mas não houve resposta. Ela continuou tentando o número repetidas vezes. O telefone tocou várias vezes antes de ser desligado. Às 19h daquela noite, ela ligou para o departamento de polícia local para relatar o desaparecimento de sua filha. Naquela mesma noite, a família foi à igreja local buscar lanternas para fazer buscas na área. Durante toda a noite, gritos por Léane foram ouvidos nas primeiras horas da manhã, mas não houve resposta. E nem Léane. A polícia de West Yorkshire, chefiada pelo detetive e superintendente Chris Gregg, entrou em ação em busca do adolescente. Não era um terreno fácil de pesquisar. Mais de 700 casas, áreas abertas, bosques, canais, poços de drenagem e poços. Muitos lugares para esconder uma adolescente. Eles tinham um trabalho difícil pela frente, mas estavam determinados a trazer Léane para casa, sã e salva. Helicópteros sobrevoavam, enquanto policiais uniformizados e cães de busca vasculhavam as ruas, indo de casa em casa. A coleta de lixo foi interrompida na área para preservar qualquer evidência potencial. Uma semana depois, ainda não havia sinal de Léane. Os investigadores reconstruíram os últimos movimentos de Léane. Com a ajuda de sua irmã Michelle, de 19 anos, e de sua melhor amiga, Sarah. Michelle usava as mesmas roupas que Léane usava e percorreu estoicamente o mesmo caminho que sua irmã fazia quando desapareceu. Quando a notícia foi ao ar no noticiário, várias pessoas se apresentaram e disseram aos investigadores, que tinham visto um homem passeando com seu cachorro preto e castanho na área de Howley Gill apenas uma hora antes dela descer do ônibus. Um retrato falado foi feito e lançado. O homem foi descrito como tendo um metro e oitenta e cinco de constituição robusta e rosto redondo que parecia ter cicatrizes. Ele foi visto usando um chapéu de lã preto, uma jaqueta impermeável de três quartos e jeans sujos. A polícia divulgou a informação ao público. Muitas ligações chegaram rapidamente. Todo homem que possuía um cachorro tornou-se suspeito. No final, foram identificados setenta homens que possuíam cães, mas todos acabariam sendo eliminados como suspeitos. Sem muito mais o que fazer na investigação, o caso esfriou lentamente, mas o público continuou a apoiar a família, fazendo tudo o que podia para manter a história de Leanne em primeiro plano. Pai de três filhos de Leeds, Sean Clark, ouviu falar da história e ofereceu uma recompensa de dez mil libras por informações que levassem ao retorno seguro da adolescente desaparecida Leanne Tiernan. O supermercado Iceland Foods imprimiu a foto e os detalhes de Leanne em caixas de leite vendidas em suas lojas em todo o país. Folhetos impressos e outdoors apareceram por toda a cidade com uma foto de Leanne com as palavras de Leanne Tiernan. Você me viu? Todos se perguntavam o que teria acontecido com Leanne. Teria fugido de casa? Ou teria sido sequestrada por uma pessoa? E se fosse, quem seria? Ou algo ainda pior teria acontecido? Bem-vindo de volta a Mistérios Resolvidos. Continuamos vendo casos do mundo todo. E hoje estamos mergulhando na história comovente de Leanne Tiernan. O caso de hoje nos leva até a Inglaterra. Em West Leeds, West Yorkshire, existe um pequeno bairro chamado Bramley. A região é um setor industrial formal com muitos edifícios do século XIX e casas do século XX. A parte norte da área é atravessada pelo rio Air, um belo cenário apreciado pelos visitantes do Bramley Fall Park. Estradas e trilhos centrais conectam a cidade à vizinha Bradford e fica a apenas 6 quilômetros do centro da cidade de Leeds, um lugar ideal para criar uma família ou assim acreditavam os moradores locais. Leanne Tiernan nasceu em Bramley em 27 de setembro de 1984, filha de Michael Tiernan e Sharon Rockhead. O casal logo se divorciou, mas Leanne manteve um relacionamento saudável com o pai. Leanne e sua irmã mais velha, Michelle, moravam em Leeds com a mãe, enquanto o pai continuava sendo uma presença familiar na vida de ambas. Leanne também adorava passar tempo com a avó e o avô e todos os domingos de manhã ela podia ser encontrada caminhando com eles até a igreja. Ela também adorava tanto chocolate que um tio a apelidou de sobrinha de gotas de chocolate. Bem-vindo ao meu show de sexo. Tudo bem? A amorosa e divertida adolescente Leanne era aluna da West Leeds High School e estava muito ocupada estudando para ter o certificado do segundo grau. Ter um dia com sua melhor amiga Sarah Whitehouse de 15 anos foi uma mudança de ritmo bem-vinda. A dupla planejava Ier e a Leeds para fazer algumas compras de Natal antecipadas. Domingo 26 de novembro de 2000 começou com um dia ensolarado. Depois de Ier à igreja com a avó Leanne voltou para casa para se preparar para a saída de compras com Sarah. Leanne usava um suéter polo com nervuras preto e branco calças pretas e um par de botins pretos. Além disso ela vestiu sua jaqueta azul. A polícia recebeu várias denúncias e possíveis avistamentos dela em cidades tão distantes como Doncaster e Blackpool mas todas as dicas e avistamentos relatados não os levaram mais perto de sua descoberta. Os pais de Leanne continuaram a aparecer nos noticiários fazendo apelos desesperados e chorosos ao público implorando por qualquer ajuda que pudesse ajudá-los a encontrar Leanne. Foi um Natal muito sombrio nas casas de todos que a conheciam e amavam. O pai dela colocou presentes debaixo da árvore de Natal para a filha desaparecida. Um CD do Westlife que foi comprado para Leanne pela sua irmã Michelle permaneceu fechado. Meses se passaram na busca. O pai de Leanne disse Houve momentos em que nos sentimos muito deprimidos por ela ter sido levada e morta mas realmente não podíamos nos permitir acreditar nisso. Todos os dias quando você não sabe você acorda e se pergunta ela vai voltar para casa hoje. No final mais de 2 mil casas, galpões e anexos foram revistados no bairro de Leanne e ao longo do caminho que eles acreditavam que ela fizera para casa depois das compras. A polícia teve que calcular qual seria a rota que ela percorreu. Chamaram isso de rota vermelha. As casas ao longo dessa rota vermelha foram revistadas cerca de 1.200 casas. A polícia coletou amostras de DNA de mais de 140 homens na área e executou mandados de busca em vários locais da cidade de Leeds. No entanto, eles não estavam nem perto de saber o paradeiro da jovem. Sua família e amigos permaneceram esperançosos por seu retorno seguro. Mas em 20 de agosto de 2001, nove meses após o seu desaparecimento, uma terrível descoberta na floresta acabou com todas as chances de trazer a adolescente viva para casa. Um telefonema da polícia para dizer que tinham encontrado um corpo em North Yorkshire. Em 20 de agosto de 2001, enquanto os colegas de Leanne voltavam para a escola para pegar os resultados das provas, Mark Bisson estava passeando com seus dois cachorros em Lindley Woods, uma área densamente arborizada, perto da fronteira do condado de North Yorkshire, onde tropeçou no que parecia como uma pilha de lixo. Acabou sendo um edredom floral. Ele afrouxou o barbante que prendia o edredom e encontrou o que parecia ser a silhueta de um corpo envolto em sacos de lixo. A polícia chegou e removeu totalmente o edredom e nove sacos de lixo verdes resistentes para revelar um corpo totalmente vestido. Suas mãos foram presas nas costas com três braçadeiras amarelas. Uma coleira de couro presa firmemente em volta do pescoço foi afrouxada e os investigadores puxaram o saco de lixo preto sobre a cabeça para encontrar o rosto em decomposição de uma jovem. Esta não foi a primeira vez que um corpo foi encontrado naquele local. Em 1992 o corpo de Yvonne Fitt foi encontrado na mesma área. Seu assassino nunca foi pego. Os detetives esperavam que este caso não terminasse da mesma maneira. Mediante as impressões digitais eles conseguiram identificar o corpo como sendo o de Leanne Tiernan. Uma autópsia revelaria que ela havia sido estrangulada com uma braçadeira de plástico. A busca de Leanne como pessoa desaparecida acabara. As autoridades estavam confiantes de que o responsável era local. Por um lado o corpo de Leanne foi encontrado a cerca de 25 quilômetros de onde ela foi vista pela última vez. Além disso as braçadeiras amarelas usadas para amarrar suas mãos vieram do sistema postal britânico e foram usadas pelo Royal Mail ou Parcel Force. Por fim os sacos de lixo verdes em que Leanne estava embrulhada vieram da Morisons uma conhecida rede de supermercados com duas filiais na região. Amostras de DNA foram coletadas de familiares amigos e criminosos sexuais conhecidos da área na esperança de encontrar alguma correspondência. Eles também realizaram uma busca minuciosa na área de floresta densa onde o corpo de Leanne havia sido enterrado e expandiram isso até cobrir uma área de mais de 20 mil metros quadrados. Em 28 de setembro um dia após o que deveria ser o aniversário de 17 anos de Leanne ela foi enterrada na igreja metodista de Sanford em Bramley Leeds. A igreja onde Leanne foi batizada quando recém-nascida estava repleta de centenas de pessoas em luto muitos deles saíram às ruas para celebrar sua vida e seu espírito otimista todos usavam cores vibrantes a mãe a irmã e a melhor amiga de Leanne juntaram-se a outros amigos para carregar o caixão branco para a modesta igreja Um tributo floral com as palavras Night Night Baby foi levado a serviço da música November Rain da banda de rock americana Guns N' Roses A congregação cantou todos os hinos favoritos da adolescente incluindo Give Me Oil In My Lamp e Ye Shall Go Out With Joy No meio da multidão estava o detetive superintendente Chris Craig Ele liderou a busca por Leanne e esperava reuni-la com sua família Enquanto observava o caixão ser levado para o cemitério Hilltop onde ela seria sepultada sua determinação de descobrir quem a matou e levá-los à justiça ficou mais forte do que nunca Os investigadores ainda não sabiam como o corpo chegou ali Era uma área que já havia sido revistada rigorosamente e não havia nada ali Seu corpo também não apresentava sinais de decomposição de nove meses Seu cabelo ainda estava preso no mesmo rabo de cavalo com o mesmo elástico e prendedor de cabelo de quando ela desapareceu Depois de realizar um teste em amostras de tecido cardíaco o médico legista concluiu que ela havia sido morta no dia em que foi sequestrada e que seu corpo havia sido mantido em câmara frigorífica durante meses Algumas semanas antes dela ser encontrada no lixão o assassino tentou se livrar de seu corpo deixando-a em um lixão comum envolta no edredom O assassino provavelmente esperava que seu corpo fosse levado para o lixão Ele errou A melhor parte é que ele escondeu o corpo tão bem que protegeu que o corpo fosse contaminado com uma tonelada de DNA externo As autoridades esperavam uma solução rápida que lhes permitisse encontrar o assassino A esperança deles foi frustrada quando chegaram os resultados de que nenhum DNA havia sido encontrado em seu corpo Eles decidiram investigar os itens encontrados em Liane Encontraram pelos de cachorro nas roupas de Liane Eles imaginaram que poderiam desenvolver um perfil de DNA para o animal de estimação e identificar um assassino Os cabelos foram enviados para uma universidade no Texas que desenvolveu uma técnica de perfil de DNA para animais de estimação com pedigree A universidade só conseguiu desenvolver um perfil parcial do DNA de um cão Esta foi a primeira vez que o perfil de DNA de um cão foi obtido em um caso britânico Mas sem nenhum cão com quem compará-lo o resultado foi arquivado O lenço de tricô encontrado no pescoço de Liane era promissor continha fios de cabelo humano no nó Foram submetidos a testes de DNA e conseguiram criar um perfil de DNA a partir de pequenas quantidades de DNA dentro da haste do cabelo Em seguida se voltaram para a coleira que havia sido usada para enrolar o saco de lixo preto em volta do pescoço Foi fabricado por uma empresa de Nottingham chamada Armitage Leather Products Os investigadores consideraram que se o assassino tivesse comprado a coleira deles poderiam obter seu nome ou endereço Eles contataram a empresa que lhes disse que vendia para 220 atacadistas diferentes em toda a Grã-Bretanha e apresentou seus documentos de vendas à polícia Os investigadores começaram a difícil tarefa de entrar em contato com cada um deles perguntando se eles haviam registrado alguma venda para a área de Leeds em West Yorkshire Eles acertaram em cheio na centésima segunda ligação A empresa se chamava Pet Pijamas Eles eram uma empresa de vendas por correspondência com sede em Liverpool e haviam vendido três coleiras e trelas de couro para cães da Armitage Os detalhes dos três clientes foram enviados aos investigadores que começaram a investigar seus antecedentes Um deles rapidamente surgiu como suspeito Seu nome era John Taylor e morava em Bramley a poucos minutos de onde Leanne foi vista pela última vez Então na área de Bramley em Leeds a mil e duzentos metros de distância de onde Leanne desapareceu estava o nome John Taylor Esta não foi a primeira vez que seu nome apareceu na investigação Quando o corpo de Leanne foi descoberto testemunhas o mencionaram como alguém que costumava estar na floresta com seu cachorro Quando o entrevistaram ele disse que seu cachorro havia morrido muito antes do assassinato de Leanne Taylor matou o animal de estimação para destruir provas? Quem era John Taylor? Por fora Taylor parecia um cara normal Ele era um homem de 45 anos que trabalhava como motorista de entrega de encomendas para a Parcel Force uma divisão do Royal Mail Os Correios da Inglaterra Sua única condenação foi por roubar um terno quando tinha 15 anos Ele foi casado com uma moça de nome Janet e a união gerou dois filhos Um filho nascido em 1980 e um e uma filha nascida em 1983 O casal se divorciou em 1996 Taylor vivia o que parecia ser uma vida tranquila sozinho numa casa com terraço em Cockshot Drive Bramley Leeds Exceto pelo fato de gostar de torturar os animais que caçava seus vizinhos achavam que ele era um cara comum Porém Taylor pegava e torturava coelhos Ele foi visto esfaqueando uma raposa repetidamente Enquanto caçava furtivamente Ele gostava de espancar fazões até a morte Em 1982 pouco depois de se mudarem para sua nova casa em Cockshot Drive Taylor começou a comprar e criar cães e furões Janet sempre teve orgulho de sua casa mas o cheiro de esterco de animal começou a afetar o casamento Ela tolerou isso até que um dia ele trouxe duas corujas grandes para casa Eles viviam com uma dieta constante de pintinhos de um dia que ele comprou aos milhares e os manteve armazenados em um dos grandes freezers que tinha na propriedade Janet pediu o divórcio Taylor viajou muito por todo o Blue País mas não a trabalho Ele colocava anúncios procurando companhias femininas e costumava viajar pelo país para sexo Também era um usuário ávido de anúncios de corações solitários Através de seus registros telefônicos os investigadores começaram a rastrear várias dessas mulheres para entrevistas A maioria delas o descreveu como inofensivo mas algumas dizeram que ligaram para a polícia para denunciá-lo como suspeito depois que o corpo de Leanne foi encontrado e os detalhes de seu assassinato foram divulgados Duas em particular pintaram o retrato de um homem que gostava de violência quando eram íntimos Ele até disse a uma mulher que gostaria de ter relações íntimas com a filha dela Outra ex-namorada acabou terminando com Taylor por causa de seu fetiche por escravidão Taylor amarrava suas mãos com braçadeiras e lhe colocava lenços no rosto Quando os investigadores pediram que ela descrevesse como Taylor a amarrou ela disse que ele mantinha um pacote de braçadeiras em uma gaveta ao lado de sua cama Ele colocou uma braçadeira de plástico em volta de cada um dos pulsos dela e em seguida prendeu ambas as mãos atrás das costas usando uma terceira braçadeira para ligá-las Foi estranhamente semelhante a forma como Leanne foi descoberta e essa informação nunca fora divulgada ao público Dez meses após o desaparecimento de Leanne Taylor foi preso e levado para interrogatório Um mandado foi cumprido para ter seu DNA e para uma busca na sua propriedade A polícia imediatamente isolou sua casa colocando telas de madeira de dois metros de altura e iniciou uma busca minuciosa na propriedade No quintal encontraram uma sebe uma ameixeira e um choupo Pólen consistente com essas plantas foi encontrado no cabelo na pele e no trato nasal de Leanne Ela estava lá antes de ser morta Quando cavaram o jardim desenterraram carcaças de vários animais 28 furões em uma vala comum e os esqueletos de quatro cães Um deles um terrier castanho e preto tinha o crânio esmagado Poderia Taylor ter matado seu cachorro para esconder sua identidade quando soube que a polícia estava procurando um homem com um cachorro Os pelos do terrier foram testados e encontraram correspondência com os pelos encontrados no corpo de Leanne Na casa o carpete havia sido arrancado mas após uma inspeção mais detalhada encontraram algumas fibras rosas do carpete presas em pregos nas tábuas do piso Essas fibras eram exatamente iguais às encontradas no corpo de Leanne Eles também encontraram o sangue de Leanne sob o piso da casa o barbante usado para amarrar os sacos de lixo verdes em volta do corpo de Leanne era de um fabricante em Devon Estes disseram que haviam produzido um pequeno lote único que foi usado para fazer redes para capturar coelhos O lote encontrado na casa de Taylor correspondia exatamente ao barbante usado no corpo de Leanne Também encontraram um grande número de braçadeiras amarelas Estas braçadeiras são produzidas por uma empresa italiana para o Royal Mail os correios da Inglaterra Taylor que trabalhava para a Parcel Force uma divisão do Royal Mail poderia facilmente obtê-las A polícia também encontrou o mesmo tipo de saco de lixo enrolado em um prego na cozinha de John Havia também três enormes freezers na propriedade A princípio Taylor negou conhecer Leanne ou ter feito qualquer coisa com ela Quando os investigadores o confrontaram com todas as evidências que reuniram ele admitiu que havia sequestrado Leanne mas afirmou que a morte dela foi um acidente De acordo com Taylor depois que ele a levou para dentro de casa houve uma briga e Leanne caiu batendo a cabeça no processo Ela morreu instantaneamente mas não havia evidências de queda Taylor também não conseguiu explicar porque Leanne foi estrangulada ou a razão de suas mãos estar amarradas Os investigadores finalmente conseguiram ter uma ideia clara do que aconteceu com Leanne naquela noite Leanne estava no lugar errado e na hora errada quando caminhou sozinha pelo caminho de Howley Gill Taylor a agarrou por trás Embora não houvesse testemunhas oculares mais tarde foi relatado que alguém ouviu um grito abafado Taylor colocou a mão sobre a boca dela vendou-a com um lenço enrolou-a em um casaco e a levou até sua casa a 22 minutos de distância Lá ele amarrou as mãos dela atrás das costas e a sentou em um velho banco de igreja em sua cozinha ele a estrangulou com uma gravata e um lenço de lã então ele manteve o corpo dela no freezer de sua cozinha por meses pouco antes de o corpo de Leanne ser encontrado seus amigos relataram que um freezer vertical em sua cozinha havia desaparecido repentinamente os investigadores acharam que o freezer havia quebrado e Taylor decidiu se livrar do corpo de Leanne uma decisão que levou a sua prisão em 15 de fevereiro de 2002 John Taylor de 46 anos foi considerado culpado de assassinato e sequestro de Leanne ele foi condenado a duas penas de prisão perpétua e cumprirá 20 anos antes de ser considerado para liberdade condicional os investigadores sempre consideraram que o assassinato de Leanne não foi o primeiro crime de Taylor A maneira como ele escondeu e se livrou do corpo foi muito calculada eles estavam certos assim que a polícia teve o perfil de DNA de Taylor no banco de dados dois casos de agressão que estavam no sistema foram ligados a ele o primeiro ataque ocorreu em 18 de outubro de 1988 quando Taylor armado com máscara e faca atacou uma mulher de 32 anos enquanto ela atravessava Howley Gill para pegar seus filhos na escola a segunda ocorreu em primeiro de março de 1989 Taylor usando uma máscara e carregando uma faca invadiu a casa de uma mãe de 21 anos em Bramley ele a arrastou para seu quarto e a atacou despindo-a vendando-a e amordaçando-a antes de agredi-la enquanto sua filha de 18 meses chorava no quarto ao lado Taylor recebeu dois mandatos extras nos anos seguintes a polícia fez uma revisão de casos arquivados de crimes semelhantes aos de Liane em todo o país em 2018 a extensão da ofensa depravada de Taylor veio à tona quando ele admitiu outra série de atos vis contra cinco mulheres entre 1900 e 77 e 1996 num incidente ele colocou uma faca na garganta de uma mulher grávida e a forçou a realizar um ato em 1977 pouco antes do Natal ele agrediu uma garçonete Taylor se declarou culpado desses ataques e foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de condicional John Taylor não verá o exterior dos muros da prisão pelo resto da vida ele está cumprindo pena na prisão de segurança máxima de Wakefield também conhecida como Monster Mansion lar de muitos criminosos infames que cometeram crimes horríveis Taylor foi nomeado suspeito em quase dez investigações de assassinato de casos arquivados reabertos o assassinato de Yvonne de 33 anos encontrada numa cova rasa a apenas 100 metros de onde o corpo de Leanne foi largado em 1992 Lindsay Heimer de 13 anos que desapareceu depois de sair de casa ela morava a menos de 32 quilômetros da casa de Taylor em Bramley e seu corpo foi encontrado cinco meses depois em um canal Deborah Woods encontrada em chamas na estação ferroviária de Leeds embrulhada em sacos de lixo e roupas de cama depois de ser mantida em câmara frigorífica Rebecca Hall uma prostituta encontrada morta em Bradford e também muitas outras Sharon a mãe de Leanne continuamente vai visitar o túmulo de sua amada filha e quitaram a experiência de ver sua filha crescer de terminar seus estudos se tornar uma profissional ser adulta de ter seus próprios filhos porém ficou com orgulho de ter sido sua mãe mesmo que por tão pouco tempo e assim termina nosso episódio de hoje de mistérios resolvidos se você tiver alguma dúvida ou comentário informe-nos na sessão de comentários abaixo não se esqueça de curtir e se inscrever em nosso canal para obter mais conteúdos fascinantes e instigantes e nos vemos no próximo episódio o próximo episódio o próximo episódio o próximo episódio